E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo para vocês. De volta aqui ao The Sims 4 e a família aqui do nosso amigo Valdon Mironesi, que agora é uma família, né? Ele casou com a Liberty Lee no episódio passado. Quem não viu, procura aí na playlist de The Sims 4 que vocês vão encontrar com certeza, tá? Bom galera, vamos dar continuidade ao desafio do lixo ao luxo. Hoje nós vamos construir uma piscina aqui nesse quintal. Faz parte de uma das regras aí, num dos objetivos no caso. Uma piscina dessas assim, ó, piscina octogonal. Só que ele vai precisar de grana, olha só, ele tá muito zerado. Tá muito zerado, vamos precisar dar uma olhadinha aqui no inventário dele aqui, que tem uns quadros para vender. Tem umas coisas para vender aqui. Ele precisa de dinheiro, muita grana. Temos alguns quadros aqui, ó. Cinco mil, vamos vender. Mil trezentos e vinte e seis. Tem que vender tudo, depois a gente vai fazer mais. Vamos vender todos. Pronto, nove mil, acho que tá bom. Acho que tá bom. Senão a gente vai ter que fazer mais quadros ainda. Ele vai ter que dar uma melhorada nesse, nessa carteira. A carteira dele tá tensa já. E gastou muito com o evento do casamento, essas coisas todas. Então, é tenso, cara. Olha, nossa piscina. Vai ficar bem aqui. Deixa eu ver. Aqui. Não queria fazer uma coisa muito grande não, porque senão vai gastar muito. Essas tintas aqui são bem legais. Dá um efeito interessante. Uma melhorada aqui no astral. Com as flores no chão. E assim, dá uma esprezada. Aqui. Pronto. Luz na piscina. Piscina concluída aqui. Não tem muito o que fazer não. Vamos colocar só umas coisinhas assim pra decorar. É, vamos colocar um negocinho desse pra ele fazer umas plantações aí. Desbaratinado, né? Quem sabe. Essas árvores são bem legais, hein? Vão ter bastante árvores no jardim. Ficar uma coisa bem ecologicamente correta. Plantas. Esses arbustos aqui. Deixa eu ver. Vocês viram que eu separei aqui a casa, né? Fiz tipo esse murinho de arbustos aqui. Sei lá. Essa cerca viva, né? Aqui. Agora sim. Meu é caro, hein? Vou fechar aqui a casa. Pronto. Ficou um quintalzinho, hein? Quintalzinho da hora. Maneiro. Então não sei o que eu vou fazer aqui, cara. Será que tem... Ops. Ah, tem aqui, eu acho... É cerca, né? Mas eu queria... Era... Portãozinho. Vou colocar um portãozinho aqui. Ai, que coisa pequena. Ah, tem que botar assim, ó. Beleza. Alright, então. Vamos lá. Continuar aqui pra fechar. Pronto. Quintal tá fechado, ó. Tem o portão agora. Fumaça. E ele gastou muita grana, cara. De 9 mil sobrou 2 mil. Eu vou deixar por enquanto... A... Barraquinha. Aqui. Isso aqui eu vou virar assim. Não. Virar assim. Isso aqui eu vou virar. Deixar aqui no canto. Olha, tá ficando bom, hein? Já tem um quintalzinho interessante aqui pra quando ele tiver... As crianças dele, né? Tô numa de paisagista. Não tá muito bom isso aqui, não. Bom, é isso, galera. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma piscininha modesta, tá? Não precisa ser muito grande. Até porque ele tem pouco dinheiro. É uma piscininha boa pra ele nadar aqui com as crianças. Depois... Bom, objetivo da piscina concluído. Olha como é que ficou aqui o quintalzinho. Dá pra sair por aqui, mas não vai dar, cara. Ele vai ter que dar a volta, meu. Isso não tá legal. Vamos dar um jeito dele sair por aqui, ó. Vamos colocar uma porta. Né? Vamos de novo. Aqui. Tira isso daqui. Vamos colocar uma porta. Deixa eu ver aqui. Portas. Essa porta aqui é bem interessante. Mas tem esse negócio... Ah, eu acho que é porque tem um negócio aqui atrás. A gente tira por enquanto. Deixa aqui do lado. Aqui. Ó. A porta lá pra fora. Ficou muito massa. Muito massa. E aí a gente precisa colocar agora uma escadinha. Essa aqui. Não, eu quero uma escadinha pequenininha, cara. Como é que ele vai fazer uma escadinha? Aqui. Isso. Aí. Perfeito. Temos uma escadinha. Agora a gente pode colocar uns vasos aqui do lado. Quem sabe? Deixa eu ver aqui. Decorações. Plantas. Vai, meu filho. Esse é um vasinho. Ó. Esse vasinho tá bom. Pronto. Já temos como sair da casa aqui, ó. Direto. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Vou dar uma mexida nisso aqui. Não. Não dá. Tem que ficar assim mesmo. Aí eles saem aqui. Ó. Já tá aqui pertinho e tal. A churrasqueira a gente pode colocar aqui, né? Aqui. Não encostar muito perto do parede não, porque pode pegar fogo e aí pega fogo na casa toda. Sabe como é, né? Olha, tá muito massa. Isso aqui eu vou pôr mais pra cá. Tá ótimo. O quintal tá perfeito. Agora nós vamos a um outro objetivo muito importante. Ih, deixei o negócio em meio do caminho aqui. Pera aí. Deixa eu só ajeitar. Tá. 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 Só ajeitar aqui. Deixa eu brincando. Bom, o próximo objetivo que a gente tem aqui é ter um filho. Então, bora ter um filho. Vamos lá. A gente consegue, né? Não sei. Tentar ter um bebê com Liberty Lee. Tá cansada, minha filha? Pode não. Ela curtiu a ideia. Então, bora lá. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Ainda uma coisa. Tenta ter um bebê com o bebê. Tenta ter um bebê. Tenta ter um bebê. Eita, nossa! Será que deu certo? Vamos ver aqui uma coisa. Onde ela vai? Está indo trabalhar? Ler almenar que é o ar livre? Não. Fazer teste de gravidez. Vamos ver se deu certo. Liberty não está grávida. Quem sabe da próxima vez. Não fique triste, Liberty. Não foi dessa vez. Bom, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Nós vamos continuar tentando. Quem sabe no próximo episódio a gente já tenha novidades. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like maroto, faça comentários e compartilhe o vídeo nas redes sociais, ok? Enquanto isso, a Liberty vai limpar essa privada que está muito imunda. E o nosso amigo Valdomiro vai tentar animá-la, né? Vamos tentar animar para ver se ela fica melhorzinha. Porque se ela ficar triste assim também, ela não vai conseguir engravidar, beleza? Então é isso. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.